Perna canhota, de novo lado esquerdo pra D'Alessandro, vai dominar, recolheu, ajeitou na liga de fundo D'Alessandro, um drible no adversário, ajeitou pra lá, puxou pra esquerda, pra direita, vai sacericar na frente no primeiro domínio D'Alessandro, ajeita a bola, entrega pelo lado pra Tyberson, vai bater pro gol, disparou! Tyberson bateu forte, houve desvio do jogador do Inter Nacional, mas não interessa, são 24 minutos deste primeiro tempo, é o gol da consolidação, é o gol do Inter, entrando para Libertadores da América de 2015, no placar do gigante da Bela Rio, o Inter fura o bloqueio ao Viverde, e marca o primeiro gol do espetáculo, placar da beleza, placar da bonito, a galera vermelha, recorde de público, canta no gigante, um para o Inter, zero para o Palmeiras, o detalhe, o Brasil quer ouvi-lo, e é no futebol da Guaíba, contra Jason Lisboa! E os jovens do Inter estão levando o time para Libertadores da América 2015, Tyberson colocado no time titular por Abel Braga, recebeu o passe pelo lado esquerdo, campo de ataque do Inter, ele puxou pra perna direita do bico da grande área, bateu cruzada em direção ao gol, no meio do caminho, Alan Costa desviou essa bola, ela subiu, Fernando Braz esperava uma bola rasteira, ela morreu no fundo da rede, é gol do Inter, nacional indo para Libertadores, Inter, um, Palmeiras, zero, Nando Gross! Era só uma questão de tempo, né, era o Inter pressionando, o Inter criando situações, e agora na jogada do D'Alessandro, o toque pro Tyberson, se não dá pra fazer na frente do goleiro, arrisca de fora, chutou o Tyberson, a bola desviou na zaga, entrou, e o Inter abriu a retranca, tá ganhando agora de um a zero aqui no Beira-Rio, Franklin! Com 66 pontos, o Inter está garantido... Fecha a defesa do Internacional, volta agora pro Wesley, tentou a passagem, livrou bem o adversário, pode jogar pelo lado, deu pra Vitor Ruiz, veio de trás, agora o bala, recolhe com a perna esquerda, vai alçar pra grande área, cruzou, fechou de cabeça, é gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras, Renato! Cruzamento do Vitor Ruiz pelo lado esquerdo, ele subiu mais alto que a zaga do Internacional, sem apelação para o Alisson, a 38 minutos, empata o Palmeiras, um para o Palmeiras, um para o Internacional, Felipe Duarte! E já vinha se ensaiando essa jogada, Vitor Ruiz sempre ultrapassando pelo lado esquerdo, Gilberto não conseguiu acompanhar, e o cruzamento, também não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, Renato, sozinho entre os zagueiros, cara a cara com o goleiro, testou pro fundo da meta, um a um no Beira-Rio! É, o Palmeiras chega a pouco, mas o Inter tem o drama da bola, né, da bola aérea, cruzamento foi feito, quem estava marcando o Renato é o Williams, que é baixinho, e aí o Renato teve a vitória pessoal, e o Palmeiras jogando pouco, mas, na bola aérea, que é um problema colorado, o Palmeiras está empatando o jogo e complicando o Inter aqui no Beira-Rio, Franklin! Encaro o primeiro, joga pelo lado, a bola trabalhada para o lado esquerdo, entrega, então agora para a Valdívia, na velocidade, lá vai o Campeonato, passou o primeiro adversário, tá com todo o gás, o garoto, jogou a bola pro meio, no quarto a luz, ficou pra Rafael Moura, pode abrir a jogada pro Marangues, dominou, jogou pra ponta direita, domina com a perna direita, então agora o jogador, que não, eles fez o cruzamento, a bola levantada, de cabeça pro canto, batendo a traga, entrou, é golaço! Gol de Fabrício, como se fora centroavante, o zagueiro goleador do Internacional, recolheu o Wellington Silva, lado direito, cruzou na pequena área, Fabrício, deu na baliza, deu dentro do gol, é um gol importante, o Inter volta pra Libertadores da América do ano que vem! 20 minutos deste segundo tempo, no gigante da Beira-Rio, 2 para o Inter, 1 para a equipe do Palmeiras, ponta! Fala sobre o detalhe do gol, Felipe Luarte! Falem bem, falem mal, mas falem dele, sempre ele, Fabrício, de novo! Agora como centroavante, o Wellington Silva foi na linha de fundo, preparou o cruzamento, e o centroavante tava lá, Rafael Moura, mas o cruzamento não era pra ele não! É pro goleador, lateral esquerdo, Fabrício, cumprimentou, no travessão, ficou lá dentro, a zaga do Palmeiras reclama, mas não leva, é 2 a 1, Colorado! Olha o Valdívia do M9, vai marcando o gol, passou pra fora, pra fora! Ah! Voltou pra linha de fundo, é tiro de gol, não do Grau! O Valdívia quando entra, agita, né? Ele que deu início a essa jogada, que passou pelo Rafael Moura, que chegou no Wellington Silva pelo lado direito, aí é de lateral pra lateral, cruzamento do Wellington Silva na direita, Fabrício, meteu de cabeça, fez o gol, Fabrício que é um dos destaques do jogo, faz boa partida, Fabrício, com iniciativa, jogando bem, e agora, fazendo o gol que coloca o Winter na frente, Franklin! Fabrício faz o décimo... Ficou, outra vez agora, pro Marangues, pode bater pro gol, deu pra Valdívia, ajeitou, perna à direita, disparou! Gol! E que beleza de gol! É do Inter Nacional! Edival Dívia! O amuleto vermelho, o cara entra, movimenta, faz uma pintura de gol! Gol lá com o Inter mais do que nunca na Libertadores da América no ano que vem! O aplauso de pé da galera vermelha! Há 34 minutos, o Inter tá liquidando com o Palmeiras, o Inter tá liquidando com a fatura, o Inter tá vencendo por 3x1! É uma festa só no gigante da Beira Rio! 3 para o Internacional, 1 para o Palmeiras! Conta, essa pintura chegou em curva do garoto do Internacional, o Felipe! E se o Palmeiras não trouxe o Valdívia dele pra Porto Alegre? Ah, meu irmão, o Internacional tem o dele! É garoto, entrou e mudou o jogo! Primeiro na tabela, Rafael Moura com o Alessandro, passaram pra Arangues! Arangues encontrou Valdívia! Tinha opção do passe, preferiu bater! Surpreendeu o Fernando Pras, e agora é 3x1, Inter, rumo a Libertadores da América! E um golaço do Valdívia, que gol bonito! Ele chuta de fora, a bola toma um efeito, sai completamente do Fernando Pras. O Valdívia que entrou, o Inter já fez o gol na sua entrada, com a sua participação, agora faz o terceiro, ratificando a vaga do Inter na Libertadores de 2015. Valdívia é o nome do gol e que golaço, Franklin! Terceiro gol do Valdívia na temporada.